Olá, meu nome é Caroline Fortuna, eu sou coach formada pelo Instituto de Educação Comportamental. Me formei no ano de 2017 e o curso de coaching para mim foi totalmente transformador, tanto na minha área pessoal como na área profissional. Na área profissional eu passei a trabalhar com o que realmente eu gosto, atendendo aos meus valores, de acordo com o meu propósito, com a minha missão de vida. E na área pessoal melhorou os meus relacionamentos, eu subi o nível dos meus relacionamentos de forma extraordinária, de forma que eu nunca tinha conseguido elevar esse nível antes de qualquer outra forma. Eu não imaginava, sinceramente, que um curso de coaching melhoraria tanto a minha qualidade de vida. A didática do curso é muito boa, a cada lição, a cada vídeo a gente tem desafios, a gente tem tarefas, e essas tarefas com certeza são motivação, são oportunidades para você colocar em ação o conhecimento que você acabou de adquirir. Então, todo mundo que eu conheço, eu já fico vendo o potencial dessas pessoas, eu indico o curso, porque eu sei, eu posso falar a transformação que esse curso causou na minha vida, tanto pessoal como profissional. Eu super recomendo, é um instituto muito sério e que realmente entrega o conteúdo que promete.